Olá, eu sou Rodrigo Medina, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No próximo dia 6 de outubro desse ano, vamos ter o processo de escolha dos conselheiros tutelares em todo o Brasil. O Conselho Tutelar é o órgão que aplica medidas de proteção a crianças e adolescentes com os interesses violados. Existe pelo menos um conselho tutelar em cada município, composto por cinco pessoas. Você que é eleitor das eleições gerais pode participar também do processo de escolha dos conselheiros tutelares. Basta que você procure o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o CMDCA, do município que você mora, para obter informações de como votar e participar. É muito importante que todos elejam os conselheiros tutelares. Obrigado. 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 Obrigado.